Otávio, seja bem-vindo ao CRB, já tenha disputado contra o próprio CRB, já tenha jogado contra? Não, nunca cheguei a jogar contra o CRB, mas vou falar com certeza, porque é um clube muito grande, ainda mais conhecido na Série B ainda, que é um campeonato muito disputado, que eu já tive a oportunidade de disputar também pelo Vila, mas, se Deus quiser, vou ter a oportunidade de novo de estar disputando aqui. Perfeito, você chega e encontra algumas referências na zaga, com o próprio gol, rodado, experiente, como essa conversa se encontra, não sei se você se inspirava nele, se inspirava em outros zagueiros, mas ele é um nome consolidado também do futebol brasileiro, do Fluminense, tem uma grande história aí como zagueiro. Bom, é um cara sensacional como pessoa, como atleta nem se fala, a carreira que ele tem é grandiosa, serve como inspiração para todos daqui do clube, principalmente para mim, que é da posição. Então, estar com ele ali no dia a dia já é uma grande experiência. Perfeito. Em relação à defesa, você chega para reforçar o sistema defensivo do CRB? O CRB, ano passado, sofreu um pouco com esse sistema defensivo. Chega com essa missão também para reforçar, né? Quanto mais zagueiros, melhor, né? Que cria aquela disputa nos treinos, ou seja, o alto nível chega com facilidade aí, né? É, faz uma disputa saudável, né? Entre posição ali, cada um buscando seu espaço no dia a dia. Mas que esse ano, em 2023, eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom para a gente, que a gente está trabalhando muito para que a gente possa sofrer o menos possível contra os adversários que, hoje em dia, não tem adversário nenhum mais bobo, né? Sim. Pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Otávio, como você analisa as suas chances de conquistar a titularidade na equipe, tendo como concorrentes jogadores experientes e com conquistas importantes na carreira? Bom, é o trabalho do dia a dia, né? Como já disse, o dia a dia faz o jogador, né? Faz a escalação. Então, eu vou trabalhar, vou fazer o meu, vou trabalhar cada dia a mais, cada vez mais para, se Deus quiser, um dia aí estar tomando a posição. A pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Otávio, após ter o nome no BID, você fica disponível para fazer sua estreia. Fisicamente, você se sente 100% para entrar em campo? Me sinto 100% e pronto para estar disputando os campeonatos que vier pelo CRB. A pergunta do Marcelo Rocha, da Gazeta FM. Otávio, boa tarde. Qual a sua avaliação sobre a estrutura do Clube de Regatas Brasil? É um CT incrível, né? De Série A. Muitos clubes de Série A não têm estrutura que o CRB aqui tem. Então, é um clube gigante, com uma estrutura gigante e merece o melhor. Você tem 20 anos, se não me engano, né? Tenho 21 anos. E o grupo do CRB tem algumas peças jovens também. Como é que é essa mescla de juventude com experiência? É importante também renovar o elenco, mas também tendo aquelas peças, aqueles medalhões que trazem um comportamento mais profissional para os novos também aprenderem, né? Não, com certeza. É fundamental ter a mescla ali entre juventude e experiência, para também os experientes ensinar um pouco a gente, né? Que é muito novo, a gente gosta de aprender também. Está sempre ali para aprender e melhorar. Então, é sempre bom ter um grupo mesclado para que os que estão vindo possam aprender com os que já estão aqui, os mais experientes. Perfeito. Você disputou o Paulichão com o Mirasol? Ou chegou a jogar o Paulichão? Cheguei, do ano passado cheguei. Chegou, né? É sempre difícil, né? Estaduais sempre é difícil, né? Inclusive lá que tem os quatro de pontas, é bem disputado, né? É, é um campeonato bem complicado de disputar, mas eu acho que em todos os estaduais tem as suas dificuldades, né? Lá o nível é muito bom, mas aqui também o nível é muito bom. Mas lá é complicado, é muito difícil porque tem times muito bons lá. E como falamos, né? Não tem um time mais bobo, então em qualquer lugar que você for hoje, estadual, não tem time fraco, não tem time bobo que não consiga bater com os grandes. Mas se o professor precisar de você, pronto. Já estou à disposição. Beleza, valeu, Otávio. Otávio, fala um pouco sobre a sua característica de jogo, como é que você gosta de atuar, os seus pontos fortes como zagueiro? Como zagueiro eu tenho um bom passe, uma boa cobertura, sou bom em bola aérea, tenho uma velocidade boa também. Eu jogo de volante, lateral direito, esquerdo, meia, se precisar aí eu estou à disposição. Então, mais meus pontos fortes, mais são no passe, na bola aérea e na velocidade. E aí? Sure, valeu.